Olá, boa tarde. O governo agora está no ar. Foi prorrogada até 31 de outubro a campanha de vacinação contra o sarampo. Segundo o Ministério da Saúde, apenas 5,8% do público-alvo, pessoas entre 20 e 49 anos, foi vacinado. A campanha terminaria no dia 31 de agosto. Mais de 4,3 milhões de doses da vacina foram enviadas para os mais de 43 mil postos de saúde do país. O Ministério faz o alerta de que a principal medida de prevenção e controle do sarampo é a vacinação. Neste ano, até julho, foram confirmados mais de 7 mil casos da doença em 21 estados. O sarampo é uma doença grave e a transmissão do vírus ocorre por via aérea, ao tossir, espirrar, falar ou espirrar, ou respirar. Nas eleições municipais de 2016, um em cada quatro municípios não elegeu uma vereadora. Para incentivar a participação delas no ambiente político do país, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos criou a campanha Mais Mulheres na Política. O objetivo é garantir que seja eleita ao menos uma vereadora em cada um dos 5.700 municípios brasileiros. A ação também pretende incentivar as denúncias de violência política por meio do Disque 180. A temática da violência política contra mulheres é a grande inovação. O fato é que o tema foi pouco explorado ao longo dos anos, a despeito de ser uma das principais causas da subrepresentação das mulheres na política. A Câmara dos Deputados e 18 partidos políticos apoiam a campanha que vai capacitar as mulheres que pretendem ingressar na política por meio de cartilhas, lives com especialistas e peças publicitárias. Vamos levar mulheres para as câmaras de vereadores e levar mulheres preparadas e prontas, e aí que vem o nosso programa, que essas candidatas já vão para o pleito, já vão para a campanha com uma bandeira de proteção da mulher, já vão para a campanha com uma bandeira e com uma proposta de garantia de direitos da mulher. Hoje é o Dia Nacional do Voluntariado e o presidente Jair Bolsonaro participou agora há pouco de uma cerimônia em comemoração no Palácio do Planalto, ao lado da Primeira-Dama Michele Bolsonaro, que também é presidente do Conselho do Pátria Voluntária. O programa do governo tem o objetivo de incentivar a prática do voluntariado no país. De acordo com o IBGE, mais de 7 milhões de pessoas no Brasil realizam algum tipo de trabalho voluntário. E seja em defesa de uma causa, de uma instituição ou de pessoas, o trabalho voluntário tem um papel ativo na transformação de qualquer sociedade. São ações simples. Algo que você faz de melhor pode fazer bem a alguém. Luísa conseguiu realizar o sonho de chegar à universidade e hoje é estudante de direito. Para isso, a boa formação no ensino médio foi fundamental. Mas ela sabe que nem todo mundo teve a mesma oportunidade. Por isso, se juntou a outros 5 voluntários, todos ex-alunos de um colégio particular do DF, para ajudar estudantes de escolas públicas da região com o vestibular. Eles criaram o projeto Educação Compartilhada. Nesse sentimento de justiça, nós, como ex-alunos do ensino médio e agora graduando universitários, vimos como nosso dever a darmos aos estudantes da rede pública do ensino médio as mesmas oportunidades que nos foram dadas. O projeto recolhe doações de materiais didáticos e oferece acompanhamento para a realização dos exames. Tudo o que a Ana Beatriz estava precisando. Estou muito animada para começar esse projeto. Tenho certeza que vai me ajudar bastante, vai acrescentar muito para todos os alunos que vão participar. E eu realmente só tenho a agradecer a todos esses voluntários por criar esse projeto tão lindo. Usar o tempo e o conhecimento a favor do outro e fazer a diferença na vida das pessoas. De acordo com o IBGE, no ano passado, quase 7 milhões de voluntários dedicaram ao menos uma hora por semana a esse tipo de trabalho, sem qualquer remuneração. É bom saber que eu, com algumas outras pessoas, nos reunimos e com nossos conhecimentos e um pouquinho de organização, a gente consegue fazer uma boa diferença e trazer uma boa ajuda para quem precisa ou para quem se interessa. É isso mesmo. O Governo Agora fica por aqui. Essas e outras notícias você confere seguindo as nossas redes sociais. Uma boa tarde para você e até a próxima edição. Legenda Adriana Zanotto